Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English in Company. No need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas lojas em Ribeirão. E Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá, o diálogo dessa semana vai falar de um assunto muito importante que é o agronegócio e tem diversas vertentes, diversos motivos, diversas faces para a gente poder falar, mas hoje nós vamos falar sobre o Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, que vai ser realizado. E eu convidei a doutora Bárbara Breda, que é diretora executiva do IBDA, Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Obrigado, doutora. Falar conosco. Bom dia, senhor Edmo. Obrigada a todos por me receberem aqui e por nos darem essa oportunidade, darem essa oportunidade do IBDA de apresentar o nosso Congresso, esse evento pelo qual a gente tem muito carinho, já está chegando aí na sua quarta edição. Nós fomos filhos da pandemia aqui, né, com esse Congresso, mas a gente está aqui já o segundo ano que a gente faz ele presencial e agora no nosso estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E a gente tem toda a certeza de que vai ser novamente um evento muito grande, um evento muito enriquecedor e que vai ajudar a contribuir na medida daquilo que a gente pode, que é a nossa missão, trazer um pouco mais sobre o agronegócio, sobre o desenvolvimento do setor e, especialmente, no que nos atinge sobre as questões jurídicas vinculadas ao agronegócio. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com você, senhor Edmo, e com todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão, vão nos acompanhar aqui. Espero todos acompanhando a gente no dia 19 de março, seja presencialmente ou seja de modo online. Bom, eu ia falar exatamente isso, pretendo falar várias vezes. 19 de março, de maneira online, vai ser esse congresso e gratuito, que é muito importante para todo mundo, jurídico, empresário, agricultor, quem quiser participar, jornalista, quem quiser participar no site do IBDA e do Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, vai poder assistir o evento. E, como a doutora disse, ele surgiu aí da pandemia, a pandemia trouxe muitas coisas boas para a gente, não é, doutora? Não trouxe uma coisa para a gente, não. Mas, como a senhora disse, a vocação era poder atualizar, poder informar e aí surgiu a vocação de estudar os sistemas agroindustriais e sua regulação sobre o prisma do direito e da da economia, que é muito importante poder falar isso, porque quando a gente fala num país que tem uma dificuldade enorme no direito, nas coisas para transitar, na tributação, não seria diferente no agronegócio, né? Com toda certeza. Beleza, essa é uma missão do IBDA, tentar trazer um caminho de estudo que envolva essa multidisciplinaridade, né? Então, a gente nunca consegue tratar só do agronegócio por uma vertente jurídica, a gente tem que considerar todas as outras questões que ele permeia, principalmente a questão econômica aqui, né? Que nos atine, e romper um pouco essa visão um pouco ultrapassada da atividade rural. É isso que a gente objetiva, tanto com o Congresso, que aqui a gente traz os hot points, né? A gente traz aqueles temas que estão mais fortes e que são preocupações mais crescentes do setor, né? Quanto todas as atividades que o IBDA desenvolvem ao longo do ano. O nosso objetivo é justamente trazer aqueles temas de debate, de foco e que demandam uma melhor cautela, tanto do poder executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário, quanto do próprio mercado, dos produtores. E é com base nisso que a gente estrutura o nosso Congresso também, né? O senhor Edmo bem disse a questão da tributação. A gente tem a palestra inaugural que é justamente sobre isso, né? Tributação e ordem econômica. É um colaborador eterno do nosso programa. Você sabe, o nosso programa tem 24 anos, mas o doutor Maílson da Nóbrega, da Tendências Consultoria, ex-ministro, ele sempre, que chamado, nunca se furtou a estar conosco aqui. E eu ia dizer isso até porque ele é a palestra de abertura do IBDA no dia 19 de março. Exatamente. O senhor Maílson, ele é uma maximidade, ele tem um conhecimento absurdo e ele foi justamente selecionado esse ano para dar a nossa palestra inaugural, tratando de um tema que é um tema que vai... a gente tem que falar dele no ano, né? A gente está passando pela questão de reforma tributária, tributos no Brasil sempre existiram e sempre vão existir e a gente precisa entender melhor como isso está afetando e vai afetar o nosso agronegócio. Então, a gente escolheu aqui a dedo, doutor Maílson, para estar conosco no dia 19, falando da questão da tributação e da ordem econômica e todos os impactos disso dentro do nosso setor. Bom, para destacar, além do doutor Maílson, o tamanho da importância do Congresso, você tem um concílio curador com um elenco de celebridades aí, eu destaco o Roberto Rodrigues, para ver o... para que o nosso telespectador possa entender tamanha a importância disso, gratuidade, 19 de março, para que ele possa participar do evento online. Exatamente, não com a gratuita, mas tem também direito a certificado, tá? Então, tem ali um atestado de que você assistiu, de que você acompanhou, além, né, de óbvio, a gente ter aqui a questão de todo o conteúdo. Doutor Roberto Rodrigues está conosco desde o primeiro Congresso, né? Ele sempre fez parte do nosso Conselho do Congresso, é um conselheiro muito ativo e o doutor Roberto Rodrigues é um eterno ministro para nós, né? Para o nosso setor, ele é de suma importância. Ele é da região de Ribeirão Preto. Exato. E ele vai estar conosco lá, ele não só faz parte do Conselho, como ele estará conosco na homenagem que será dada ao doutor Arnaldo Aldi também, pela sua contribuição aos estudos econômicos dentro do ambiente jurídico. E também vai estar conosco na palestra de encerramento. Todo ano a gente termina com o doutor Roberto fazendo aquela pincelada que só ele sabe fazer, trazendo os highlights do dia. Não vai ser diferente dessa vez, a gente espera contar com o doutor Roberto em muitos outros anos. Longa vida ao nosso doutor Roberto. Ô, Bárbara, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um destaque importante no Congresso, que é o tratar de temas mundialmente discutidos, que é a insegurança alimentar e energética, medidas por parte de países e de empresas para alcançar a neutralidade de carbono, que muito se fala disso. E, óbvio, quantas palestras nós vamos ter na agenda do dia? A gente vai ter quatro palestras ao longo do dia, além da palestra inaugural, né? Então, são quatro grandes painéis trazendo, assim, os temas que são eixos centrais, né? Todos eles têm como base a questão da segurança jurídica, né? Que a gente sabe que a gente precisa ter, a gente precisa desenvolver mais isso no Brasil, mas todos eles têm isso como eixo central. E, justamente, para encerrar o nosso evento, a gente pincelou ali o tema da sustentabilidade, do desenvolvimento energético mais ecológico e, muito importante, essa geopolítica mundial, essa geopolítica dos alimentos, né? Então, é entender qual é a posição que o Brasil assume, tem assumido e vai assumir cada vez mais dentro desse novo contexto mundial, né? A gente tem visto aí muitas manifestações ao redor do mundo, dos agricultores, a gente tem visto algumas barreiras, sejam tarifárias, não tarifárias, incidentes aos produtos agrícolas e a gente precisa entender com os nossos especialistas como que a gente vai se posicionar, né? Como que a gente vai desenvolver a produção agrícola e os mercados do Brasil e como que a gente consegue se destacar cada vez mais e mostrar aquilo que a gente tem de bom, né? Que não é só a produção, é uma produção que é ecologicamente sustentável, é uma produção que respeita muito o meio ambiente. O Brasil tem um alto volume de preservação e a gente precisa demonstrar de uma forma mais aprazível, trazer essa narrativa para o nosso lado e mostrar o que tem sido feito, o que pode ter sido feito, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem melhorado e não tem sido tanto discutido. Então, esse é o nosso objetivo e, claro, sempre trazendo esse viés jurídico, como as nossas legislações têm se atualizado, como elas ainda precisam se atualizar e trazendo aqui uma visão bem multidisciplinar, né? Pelos painelistas desse último painel que não à toa ele foi selecionado para fechar o Congresso porque, para a gente, ele é a visão presente e futuro mesmo. Os nossos panelistas, eles têm ali um grandissíssimo conhecimento, a gente tem certeza que eles vão agregar muito, seja trazendo um contexto mundial, mais com o doutor Marcos Yanke, seja a gente trazendo um contexto mais da questão jurídica, com o doutor Daniel Vargas e a doutora Ana Lucinha. Então, a gente está muito empolgado para esse painel e a gente colocou ele como último, que é para garantir que todo mundo fique o dia inteiro conosco ali, porque a gente sabe que tem muito conteúdo de interesse aí ao longo do dia. Ô, Bárbara, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Cicred é assim. No Cicred inteiro, fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem Seja reforma ou construção Conte com o Irajá Materiais para Construção A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra Irajá, duas lojas em Ribeirão Acesse Depostoiraja.com.br Desafio Irajá Da reforma ou construção Melhor qualidade Rapidez na entrega Maior economia Quem pode faz melhor e garante Irajá Materiais para Construção Diálogo, apoio Acirpe, Valorab Moosecake, English in Company Irajá Materiais para Construção E Cicred Estamos de volta com o segundo bloco do programa Recebendo a doutora Bárbara Breda Diretora Executiva do IBDA Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Do Agronegócio E que fala com a gente do CBDA O Congresso Brasileiro de Desenvolvimento do Agronegócio Dia 19 de março Online Inscrições gratuitas No site do evento Ninguém Não podem perder esse evento Quem é ligado Quem é interessado no negócio Doutor A reforma tributária Nos causa pânico E a população não está nem aí Não entendeu Que o Congresso Nacional e o governo Aprovaram Uma legislação sem cotas Ainda sem cotas O que vocês estão esperando disso? Olha A gente A gente sente ainda Uma questão que ela ainda vai precisar ser muito bem debatida Como você bem pontuou A gente entende que não existe uma discussão suficientemente difundida Sobre os potenciais impactos que isso pode trazer para a atividade A gente sabe que tem uma manifestação e uma ação muito forte do nosso Congresso Para garantir um acautelamento da nossa atividade Mas o agronegócio é o motor do país A gente tem visto muito ao longo dos últimos anos esse reforço A imagem do nosso agro A importância do nosso agro Dentro das questões econômicas, nacionais E como o agro puxou muito o desenvolvimento do país Ao longo dos últimos anos Então a gente olha com certas ressalvas Entendemos também que tem aí um período de transição Até a incidência das novas normas E a gente espera que durante esse período de transição A gente consiga discutir melhor Discutir com mais calma E entender essa questão das cotas Como elas vão ser aplicadas ou não E entender qual é o prognóstico futuro Com maior presença do setor discutindo essas questões Para sendo levado para frente Seja pela figura dos nossos representantes do Legislativo Ou das nossas outras instituições aqui no país Eu acho curioso Porque muito se fala em aumento ou redução de preço dos alimentos Que é o nosso objetivo do agronegócio Mas se fala quando chove muito Ou quando não chove Ou quando aumenta o combustível Ou quando abaixa o combustível Se fala muito no preço do negócio Do produto do agronegócio Mas não se fala Se houver um aumento de tributos Na reforma tributária O que pode causar isso no preço do produto final Lá na ponta Que todos nós vamos acabar pagando Exato A gente Justamente acho que Esse é o mote aqui do IBDA Quando a gente fala direito do agro A gente nunca fala direito só A gente fala de direito e economia Porque toda e qualquer decisão Nesse caso A gente está falando de uma decisão legislativa Ela traz um efeito reflexo E é isso que uma reforma tributária Ou que um aumento de tributação ele traz Ele traz um efeito Que ele pode não ser amanhã que a gente vai sentir Ele é um efeito diferido no tempo Ao longo do tempo A gente vai começar a ver Seja o aumento do preço dos produtos Porque o produtor também Ele tem uma oscilação de preço E a margem do produtor vai se apertando Isso é que é importante a gente entender A gente sempre fala de quebra de safra A gente fala, choveu muito, choveu pouco Isso trouxe uma quebra de safra E, ah, mas hoje eu vou comprar um café no mercado O café está com preço similar Não estou sentindo Calma, você não está sentindo agora No futuro você vai sentir Isso é uma questão que talvez Hoje ou nesse ano A gente não veja o efeito de uma mudança tributária Mas ao longo ali de 5, 6, 7 anos A gente vai começar a sentir A gente vai começar a sentir E não de uma forma tão gradativa Quanto a gente olha muitas vezes O que a gente nota aqui É que o nosso produtor Ele muitas vezes segura A barra da diminuição na margem dele A gente tem um esforço muito grande Do setor como um todo Para não trazer um prejuízo para a população Em termos de acesso a produtos Mas o produtor ele sofre A tributação ela impacta o produtor A mudança do dólar impacta o produtor A quebra de safra impacta o produtor Então a gente muitas vezes olha para o mercado E fala, poxa, o produto aumentou Ah, o produtor está ganhando muito com isso Não está A margem do produtor está achatando muito E por isso que a gente precisa ter tantas pessoas Olhando para o agronegócio E olhando para a nossa legislação De uma forma calma, acautelada e consciente Quando a gente fala de um setor econômico Que é o principal do país A gente não pode tomar as decisões Com muita pressa Então a gente tem visto Que tem tido esse movimento de estudo maior De análise de impacto regulatório E isso a gente precisa ter A gente precisa desenvolver A gente precisa ter essa profissionalização Tanto dos agentes do setor Quanto dos decisores Quanto dos legisladores E a gente tem visto nos últimos anos Os movimentos no legislativo Que muitas vezes é o maior exemplo que a gente tem Um movimento desse legislativo De ser mais especializado De procurar mais o mercado De procurar mais os produtores Para entender a realidade Isso é muito importante E é nisso que a gente também consiste Um pouco essa discussão Dentro do nosso congresso De sempre trazer agentes Do legislativo Do judiciário E do executivo Porque a gente precisa dos três poderes Funcionando muito bem junto Para que a nossa população A nossa sociedade Como um todo Fora bons frutos Seja na atividade econômica Seja na compra E rezar Porque como é difícil manter essa harmonia Rezar bastante Mas a doutora A doutora Bárbara falou Sobre quatro painéis Que a gente vai ter No Congresso Brasileiro Do Direito do Agronegócio Dia 19 de março Online Gratuito Você com certificado Você se inscreva No site do evento Isso vai ser após Como a senhora disse Após a introdução Do ministro Do ex-ministro Maíso da Norte E esses painéis Um deles é Agronegócio Esse mercado de capitais Os fundos de investimento Em cadeias produtivas O fiagro Que é uma coisa muito importante O papel do governo O papel do agricultor Nisso aí Isso está bem delineado Doutora? Ora A gente tem tido Uma movimentação Muito forte Do regulador E aqui agora Já está com a CVM Para a gente ter Um melhor delineamento Os fiagros Eles foram trazidos Em 2021 Após o movimento Incrível Do deputado Arnaldo Jardim Da nossa Que vai estar No Congresso Vai estar conosco O deputado Arnaldo Sempre nos atende muito E ele é um grande Defensor da bandeira Do agro Também Como a queridíssima Samanta Pineda Também Exatamente Doutora Samanta Muito querida Muito querida E muito defensora Do agro Consciente E é isso que a gente Busca E é isso que a gente Precisa Então a gente Teve em 2021 Com o deputado Arnaldo E também com o movimento Do deputado Cristino Auro Na época Para a gente ter Essa legislação E essa legislação Quando a gente está No mercado de capitais A gente tem uma lei Mas ela precisa ser regulada A CVM atuou Na época Trouxe uma normativa Transitória Para a gente testar A utilização Desses fundos E eles funcionaram Muito bem Então agora A gente está na hora Justamente De trazer Uma resolução Uma regulação Específica Para os fiados E aí a expectativa É que realmente A gente tenha Uma abertura De mercado Ainda maior Para esses fundos E uma inserção Maior dos produtores Rurais Acho que a questão Principal de preocupação Nos últimos anos Com o mercado De capitais Quando a gente Olha para o setor É que a gente Não consegue mais Continuar produzindo Tanto que a gente Produz E ainda mais Aumentar a produção Com fontes públicas A gente precisa Desenvolver As fontes privadas De financiamento A gente já tem Aí os títulos Do agro CPR está fazendo 30 anos Esse ano Os outros títulos Estão fazendo 20 anos E agora A gente está Na vez dos fiados Que já traz Uma estrutura De fundo Ele já traz Uma estrutura Um pouco mais Rebuscada Mas é uma estrutura Também Que ela consegue Dividir os riscos Da atividade E isso é muito Interessante Para o produtor rural Então A busca No desenvolvimento Desse fundo E de todas as ações Que estão sendo tomadas E a gente tem Uma sorte Muito grande De conseguir participar Nas discussões Com a CBM E com o pessoal Da Lima Também Aqui no IBDA Justamente De trazer Essa pulverização De fontes De recursos Para o produtor rural E é Esse que é o objetivo Discutir No Congresso Qual é a perspectiva Dessa nova regulação Ela já vai sair Ela não vai sair A partir de qual momento Ela vai ser aplicada Quais são os benefícios Que ela traz Ou não E tentar Desmistificar Um pouco Esse assunto Porque falar De mercado de capitais Às vezes assusta O produtor Eu não vou negar Que me assustou Também a primeira vez Que eu ouvi falar Mas mostrar Que não é um bicho De sete cabeças Que é Na verdade Um instrumento Que o mercado Ele já utiliza Há muito tempo E que já tem produtor Que utiliza Fundo de investimento Talvez Não o fiado Porque ele é mais novo Apesar de a gente ter visto Surgirem muitos fiados Mas mostrar Que esse fundo de investimento Ele já existe Ele pode ser uma saída Não necessariamente Ele é Mas é importante Conhecê-lo E é importante Entender Que por vezes O fiado Vai ser melhor Do que um CRA Do que uma CPR Ou por vezes Ele vai ser Uma saída Extra Ou realmente Pode não ser Para aquele produtor A ideia não é Obrigar ninguém Nem incutir Fazer uma lavagem De ninguém De que o fiado É a melhor opção Mas é mostrar Que ele é uma opção E que ele pode ser Muito bem utilizado E para isso A gente vai discutir Aqui com quem está No dia a dia Então a gente vai discutir Com o pessoal da CVM Com a Flávia Palacios Da Embima Com o César Júnior Da Serasa também Que a Serasa De Spirian Tem feito um movimento Muito grande De trazer uma base De dados Mostrar perfil De endividamento Dos produtores E com o Rafael Gaspar Que é sócio Do Pinheiro Neto Advogados Que também traz Essa visão jurídica Para a gente discutir Realmente com todo mundo Que está ali no dia a dia Nós temos dois minutos Para o final do programa Eu queria falar Sobre outros dois painéis Que é a gestão de risco Seguro E recuperação judicial Eu acho que isso É objetivo É muito claro E trazer à tona Esse conhecimento Mas eu gostaria Que a senhora Nesse finalzinho De programa Falasse sobre O direito de propriedade Função social E contratos agrários É importante Porque o produtor rural Ele vai ter Ou arrendamento Ou parceria rural São duas situações Dentro do negócio E que também tem Segurança jurídica Exatamente Acho que o objetivo Dos dois painéis Que remanescem aqui É a gente trazer A importância Na segurança jurídica Em especial Direito de propriedade Função social E contratos agrários Tudo gira em torno Da propriedade A gente tem aqui Visto muitas discussões Nos últimos anos Marco temporal Aplica Aplica ou não aplica Como isso pode impactar Ou não a produção E o resultado Gente Claro Segurança jurídica É catastrófica Assusta muito E afeta também Os contratos agrários Se eu tenho um contrato Se eu tenho um contrato De arrendamento Ou de parceria Com base Numa terra Que amanhã Eu estou inseguro Quanto a titularidade dela Isso afeta a produção Isso afeta Os investimentos Que eu faço Nessa terra E isso afeta Pode afetar Em uma larga escala Se a gente pegar Uma região Então o objetivo Aqui é justamente A gente discutir Essa questão Tanto das decisões judiciais Quanto da legislativa Sobre a segurança jurídica Ou não Sobre a aplicação De um marco temporal Ou não Necessidade de uma Legislação nova E mostrar Como isso afeta Tanto o exercício Da função social Da propriedade Então o investimento Polheitas, enfim E como isso pode Ou não impactar No cumprimento De contratos agrários E aí até majorado Em uma questão De financiamento Isso é para o pessoal Perceber como é complexo O setor do agronegócio Eu queria agradecer A doutora Bárbara Breda Por nos contribuir Bastante Com esse conteúdo Do setor do agronegócio Especialmente Do Congresso Brasileiro Do Direito do Agronegócio 19 de março Online, gratuito No site do evento Vale a pena vocês Participarem E agradecer A sua presença aqui Muito obrigado Doutora Bárbara Muito obrigada A vocês por me receberem Desejo uma ótima semana A todos E estando sempre À disposição Aqui do lado do IBDA Um abraço Pessoal Semana que vem A gente está de volta Com um novo diálogo Até lá Programa Diálogo Com Edmo Bernardes Apoio Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto Valorize o perto Valorize o próximo Valorap BPO Auditoria Consultoria e Tecnologia Moosecake Conheça o Pinot by Moosecake English in Company No need to go anywhere Irajá Materiais para Construção Duas lojas em Ribeirão E Cicred Gente que coopera cresce